Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-la e ajudá-lo na resolução das atividades do volume 2, semana 6, tema da aula de hoje, natureza e cultura. Pessoal, antes de começarmos, como sempre, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, liga lá o sininho para poder ser notificado de todas as novidades que a gente tem para apresentar para vocês. Bora lá, então? Pessoal, natureza e cultura. Por muito tempo, o ser humano vem tentado se aproximar, se diferenciar, entender o seu papel no universo que nos cerca. Nós vemos ali as plantas, nós vemos os animais, nós vemos as chuvas e nós vemos a nós mesmos e ficamos tentando entender. Será que a gente é parte disso tudo? Será que nós somos também animais, né? Macacos e macacas sem pelos que vagam por ali inventando coisas? Ou será que esses elementos distintivos que nós apresentamos, a linguagem, por exemplo, a inteligência mais complexa que nos permite a produção de tantas sociedades diferentes, da arte, de tecnologias, será que isso nos separa do mundo natural que nos cerca? Então, será que haveria algo a se chamar de cultura? Um elemento exclusivamente humano? E algo chamado natureza? Bom, é nessa aula que a gente tenta abordar um pouquinho mais sobre esse assunto e, enfim, com essas atividades a gente tenta lançar um pouco de luz a uma perspectiva dentro dessa discussão. No caso, a atividade 1 pede para você registrar com as suas palavras o que seria a noção de cultura. Bom, como eu introduzi com vocês, né? Tem algumas propostas para você abordar ao longo da sua resposta. Primeiro, usando ali o texto que vocês receberam como base, a gente pode entender e definir natureza como os aspectos mais ligados ao mundo natural, ou seja, criados e moldados por uma força, por uma determinação ou uma intervenção não humana, né? Então, o que permite a graminha crescer nas matas selvagens, a orientação ali do clima ou dos outros seres vivos, animais e plantas, tem muito a ver com os aspectos naturais, por exemplo. Entretanto, se a gente para para poder observar no conceito de cultura, pelo menos o trabalhado dentro do material de vocês, aí já se enxerga a cultura como esse mundo que o ser humano criou com a sua intervenção, colocando ali a sua cara. Então, cultura seria o fruto da interação entre o ser humano e a natureza. O ser humano, com a sua inteligência, com a sua habilidade, pode moldar, por exemplo, um tronco de madeira para poder fazer um taco de beisebol e bater as bolinhas criando um jogo. Entende? O ser humano, com o domínio que possui, com a inteligência que possui, pode produzir ali um monte de ligas feitas ali de fibras ou o que seja para poder fazer um pedaço de papel, desenhar ali uma caricatura do professor com chifrinhos e jogar esse desenho na cabeça do professor. Não é? Isso não teria, a princípio, nada de natural, mas sim algo cultural. Essa força, essas interações que o ser humano tem com a natureza seria o que a gente chama de cultura. Então, a cultura são aspectos que refletem a nossa interpretação sobre o mundo, elementos que nos aproximam de alguns indivíduos e nos distanciam de outros. Então, alguns exemplos seriam o sotaque. O sotaque que eu apresento aqui na minha região da Zona da Mata Mineira é um sotaque diferente do sotaque apresentado, por exemplo, no Rio de Janeiro. A mesma língua, fruto da nossa cultura, ela pode apresentar pequenas diferenças culturais, pequenas diferenças ali, fruto de todo um processo social e histórico do ser humano interagindo um com o outro. Isso é cultura também. A nossa história, a nossa convivência social produz vários e vários elementos culturais. Pinturas são exemplos de cultura, claro, música também. Mas outros hábitos, hábitos cotidianos, como a culinária, a religião, também é um elemento cultural. Não foi nos dado pela natureza, mas simplesmente é um fruto de nós mesmos interagindo aqui no mundo em que a gente, enfim, evoluiu para ficar, não é? Opa! Estou tirado, tem que acelerar. Pessoal, atividade dois. Vamos tentar fazer uma atividade de marcar e ver se isso fica um pouquinho mais claro também, pode ser? 2. Em certas sociedades, o sistema de alianças, que fundamenta as relações de parentesco sobre as quais a comunidade está organizada, exige que a criança seja levada, ao nascer, à irmã do pai, que deverá responsabilizar-se pela vida e educação da criança. Em outros, o sistema de parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos dois casos, a relação da criança é estabelecida com a tia, por aliança, e não com a mãe biológica. Então, olha que interessante. Quando a gente pensa ali num filho recém-nascido, já se associa direto à mãe que o colocou no mundo e a mãe sendo a criadora, a progenitora, aquela que cuida da criança, enxerga-se isso como algo natural. Mas nos exemplos citados aqui, pessoal, é questionado isso. Mostram exemplos ali de sociedades que simplesmente estão, aparentemente ok, com a ideia da criança ser criada, não pela mãe, mas pela tia. Então, olha que interessante, olha que fascinante pode ser a cultura humana. Aspectos que a gente julgaria como um aspecto natural, como a criação ou o amor materno, às vezes podem aparecer ou não aparecer em determinadas culturas, necessariamente. Seguindo, se assim é, como fica a afirmação de que as mulheres amam naturalmente os seus filhos e que é desnaturada a mulher que não demonstrar esse amor? Então, a Marilena Schaui fazendo um comentário semelhante, né? Não quer dizer que as mães não amam os seus filhos. Claro que não, não é isso que ela está pondo em questão. Não, o que ela está usando de exemplo é sociedades que entregam as crianças para as tias e que estão ok, aparentemente, com isso. Mães, portanto, que não fazem parte da criação dos filhos e, pelo visto, estão ok com isso. Então, olha como é interessante observar como as sociedades humanas são criadoras de regras, de hábitos e, enfim, criam gerações e gerações dentro de certos hábitos que são tidos como normais dentro daquela sociedade. Da mesma maneira que, para nós, é familiar a ideia da mãe criar o filho, para essas sociedades, lhes é familiar pela sua cultura que a tia crie aquela criança. Então, ó, sobre a diversidade cultural, assinale a alternativa correta. Letra A. A natureza humana é universal, tal como é expresso no texto de Marilena Schaui. Bom, não enxergo dessa maneira, né? Está dando exemplos de diversidade cultural, né? Então, não acho que é bem esse o ponto explorado no texto. Letra B. As regras sociais são inalteráveis? Não, né? As regras sociais podem ser alteradas e o próprio texto está dizendo de diferentes regras sociais, né? Então, não puxo muito por esse lado. Letra C. Toda mãe ama naturalmente os seus filhos. Bom, não estou dizendo que isso não é o caso. Mas, se a ideia da questão é interpretar o texto, né? O texto no finzinho coloca isso em questão. Então, não diria que seria a letra C. A única alternativa que eu acho mais coerente com o texto seria a letra D. As relações de parentesco exercem grande influência sobre a forma como a sociedade se representa. Ok? Com base ali na leitura do texto, eu acredito que faz um pouco mais de sentido. Letra E. A biologia é a ciência por excelência da natureza humana. Isso porque é ela que estuda o homem destituído de linguagem? Bom, não vejo muito isso no texto, né? O texto não é evidente nessa afirmação. Então, diria que é a letra D. Finalmente, pessoal, atividade 3. A manipulação do imaginário social é particularmente importante em momentos de mudança política e social. Em momentos de redefinição de identidades coletivas. A compreensão de alguns dos principais símbolos usados pelos republicanos brasileiros e de seus conteúdos poderá fornecer elementos preciosos para entender a visão da república que lhe estava por trás. Considere os seguintes itens a respeito dos símbolos, alegorias e mitos utilizados para representar a nascente república brasileira. Então, pessoal, é uma questão que tenta relacionar os elementos de discurso, de mito, de símbolos com um elemento da história do Brasil. E é um fato que, basicamente, todos os governos que a minha mente consegue lembrar nesse momento se utilizam de símbolos, né? Se utilizam de discursos para poder se manter, para poder criar uma ideia de unificação entre as pessoas daquela sociedade. A República Brasileira também cresceu apoiada sobre histórias, apoiada sobre heróis, apoiada sobre uma mesma bandeira e sobre algumas histórias que se tentou formar para todo mundo olhar para as mesmas figuras e olhar um para o outro e pensar. Bom, aquela pessoa ali do lado também admira aquele herói fulano, também canta esse hino, também enxerga essa figura como uma figura importante e tradicional. A bandeira nacional, o hino nacional, tirar dentes... Todas essas construções têm muito a ver com esses discursos na nascente República Brasileira. Então vamos lá, número 1. O mito do herói. Os regimes políticos buscam criar e salientar figuras que sirvam de imagem e modelo para os membros da comunidade. Nego ou falei, a história de Tiradentes foi um exemplo de mito do herói, com certeza. 2. Alguns símbolos nacionais se tornaram de uso quase obrigatório, como a bandeira e o hino, e tornaram-se a identificação oficial dos países. Então, sim, vimos isso acontecer. Cada um desses grandes países nessa lógica de estado moderno ocidental se utiliza de histórias, de hinos, de bandeiras. Os Estados Unidos têm os heróis nacionais deles. A Venezuela tem os heróis nacionais deles. A França, idem, com as suas bandeiras, com os seus hinos, também se identificam, unificando ali os membros da sociedade e os diferenciando da galera de fora dessa fronteira. Diria que a 2 está certa também. E a 3. Uma das mais populares alegorias da República Brasileira foi a figura feminina, cuja inspiração foi buscada na Antiguidade Grega e Romana. Não, 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 né, pessoal? A inspiração ali para a figura feminina, ali como uma alegoria para a República, foi para a Revolução Francesa. Foi uma inspiração francesa e não Grega e Romana. Por conta disso, pessoal, ficamos com a letra C. As afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Bom, pessoal, espero que eu tenha sido útil para vocês, espero que eu tenha ajudado vocês a aprender mais alguma coisinha, a rememorar alguma coisinha além do material. Se cuidem aí, não deixem de acompanhar o projeto Eu Não Erro Mais, e a gente se vê. Um abraço, galera. Se cuidem.